Um serviço que a prefeitura tem feito e orientado é enviar aos moradores mudas de espécies nativas do cerrado, porque essas sim podem ser plantadas nas calçadas e nos quintais da nossa casa. É de graça esse serviço, viu? Vamos ver. A Adria mora nesta casa no Jardim Atlântico há seis anos e sempre sentiu falta de mais arborização na rua. Ela pediu e a prefeitura veio. Se cadastrou pelo Disque Árvore e acabou de receber duas mudas que foram plantadas na calçada da casa dela. Estou muito feliz de ter conseguido. Em breve eu vou ver minha árvore grande, minhas árvores grandes aí, né? O serviço disponibilizado pela AMA inclui a escolha da espécie de árvore mais adequada para cada caso. Depois, uma equipe leva a muda até o morador e faz o plantio. O ano passado nós fechamos com mais de 150 mil árvores plantadas em unidades de conservação, parques públicos, nas praças, canteiros centrais. Mas o Disque Árvore é justamente para fazer o complemento dessa área, para fazer com que o morador também tenha na sua calçada, para que nós tenhamos realmente a cidade cada vez mais arborizada e mantido o título aí de cidade mais arborizada do Brasil. A espécie plantada aqui na porta da casa da Ádria é a Quaresmeira. Segundo os especialistas, é uma árvore de médio porte que não vai ultrapassar aí os 3 metros de altura, portanto não vai colocar em risco a fiação elétrica e a raiz também não corre o risco de danificar a calçada. E o melhor disso tudo, daqui no máximo um ano e meio, a Ádria já vai poder contar com a beleza da floração destas duas árvores. Plantar, cuidar e apreciar quando tiver as flores, a sombra. As espécies mais indicadas para o plantio em áreas urbanas têm em comum o crescimento rápido, a facilidade de manutenção, raízes mais profundas que correm menos riscos de estragar calçadas e tem porte médio. Os interessados no serviço do Disque Árvore podem se cadastrar pelo WhatsApp 99639-7495. A cada semana, as equipes plantam cerca de 150 novas mudas pela cidade a pedido da população. Você vai mandar mensagem no Disque Árvore, vai mandar foto da sua calçada para mim, pegando ela geral, nós vamos passar para o analista nosso, ele vai analisar qual a espécie mais adequada para aquele local ali. Aí os meninos vão e vão plantar lá. Que serviço bacana, né, para você ver. Hoje a gente já falou bastante dos problemas que a AMA enfrenta na cidade, dos problemas de poda de árvore, mas estamos também mostrando os benefícios, né, as benfeitorias que eles têm feito. Um jornal democrático isso aqui. Gostei muito disso, você pode acionar o Disque Árvore para plantar uma espécie correta. Porque qual é o problema? As pessoas às vezes inventam de plantar coqueiro, jamelão. Jamelão, olha o problema que dá plantar jamelão, porque não é uma árvore adequada para a cidade, tem todos os transtornos que ela causa, às vezes o porte da árvore é muito grande, corta ali a fiação, passa pela fiação. Sem falar que quando não é uma planta nativa do cerrado, ela gera uma concorrência ali com o bioma natural, com o bioma cerrado. Então isso aí é o que tem que ser feito. Quer plantar uma árvore? É só nesse pessoal que eles levam a árvore adequada para ser plantada aí na sua calçada.